A danadinha botou fogo no parquinho O contatinho já tá no esquema Desde o Natal tava pensando no bloquinho No carnaval vai dar problema A primeira regra não pode ligar pro ex Sai de casa hoje, só voltar depois das seis Tá desapegada, tá solteira outra vez Deixou a menina solta Olha só o que ela fez Bumbum que bate, bate, bumbum que não se aguenta Desceu do salto 15 pra dançar 150 Bumbum que bate, bate, bumbum que não se aguenta Desceu do salto 15 pra dançar 150 Bumbum que bate, bate, bumbum que não se aguenta Desceu do salto 15 pra dançar 150 Bumbum que bate, 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 bate E aí, dá, dá boladão? Baby, danadinha Desce rebolando mostrando a maquinha Sempre quando eu toco fica engraçadinha Assim tu para meu coração Não para, não para não Ei, não para, não para Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para não Neto nesse brega, funk na porra do paridão Vem com a dona adinha, vem Bumbum que bate, bate Bumbum que não se aguenta Desceu do salto, 15 pra dançar, 150 Bum bum que bate bate, bum bum que não se aguenta Desceu do salto 15 pra dançar 150 Bum bum que bate bate, bum bum que não se aguenta Desceu do salto 15 pra dançar 150 Canta bum, bum, bum Bum bumbum Bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate